O Miranha tem um recado para você. Fuma não, pô. Singaro da Curse. Salve galera, eu estou aqui de volta com vocês. Não liga não aqui para o meu Windows aqui para ser ativado não, que eu não quero ativar ele não, tá? É, estou aqui com o NT Online, eu não sei nem porque eu estou aqui, mas eu estou aqui. Vamos ver aqui o que a gente encontra aqui no servidor, aquele diferente. Ou igual, né? Eu vou, tá aqui para aqui, vou ser setezinho aqui. Sasca aqui, Sasca aqui, e uma espada, né? Uma espada, uma armadura aqui. A armadura aqui. Ah, cara, vai, por que bota uma armadura nesse nível 50 se o cara não comer nível 50, mano? Meu Deus. Tá bom, isso aqui o que? Que porra é isso aqui? Kiba Glove? Rapaz, esse Kiba Glove parece um Kiba, realmente parece um Kiba, viu? Rapaz, pergaminho da sabedoria, o que acontece? Bem-vindo ao NT Online, desculpa, mas sobre... Não estou vendo nem a sabedoria nesse pergaminho. Tá bom. Temos aqui a sarada boladona, Anubi pede tudo. Cara, que viagem serve? Isso serve para uma coisa, não serve para nada esse NPC. Tá bom, vamos... Como é que eu desço para baixo? Ah, tá. Cara, é... É diferente. Cara... É diferente, eu estou... XP aqui parece bem tranquilo. Essa área aqui. Olha. Vou botar o bota aqui para atacar, que eu sou preguiçoso, né? Novamente, né? Aqui para atacar, vai, bota, vai atacando eles aí e tudo aí. Vamos ver aqui um Jutsu. O que temos aqui? Temos o Troncronai. Para nível 2, mas pô, já vou para níveis... Então vamos pegar nível 50 já aqui, meu amigo. Temos o que de nível 50 aqui? Ah, temos o 75. Ah, já vou pegar o 75. Peraí, deixa eu pegar aqui o 75 logo. Cara, que... Que viagem, mano, para o servidor, como é que é? Tá, 75, cadê? É, eu tenho esse... Cushion Dark Snake, blá, 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 no Jutsu. É um Summon. Tá, não queria Summon não, e agora? E agora, meu amigo? Como o Bota quer atacar o Summon? Peraí. Já fiz merda, vou poder... Deslogar aqui, eu não quero Summon não, cara. Pronto, não quero Summon não. Tá bom, vamos ver outro Jutsu aqui que não seja de nível 75. Vamos pegar o de nível 50 aqui. Ah, não tem não, tem aqui o... Kekei Jinkai... Ah, meu, Katton, pronto. Katton, já sei que é fogo. Vai, copia, caralho. Copia. Vamos botar... Eu não tenho magia aqui, não. Tô uma véia mesmo, não? Meu Deus. Tá bom, vamos continuar aqui, prosseguindo aqui. Já tô 200. Eu já tô 200? Tá bom, né? Já tô 200. Aqui é pra nível 30. 30, que era pra que nível essa porta aqui? 10, mano? Pegou 200 na porta nível 10. E os bichos não param de vir, não, né? Caralho, que leve será que eu vou sair daqui? E uma coisa. E tem isso. Ih, eu saí e levo trazendo de lá. Eu poderia ter ficado até mais, meu amigo, lá. Porque o bagulho já tava bom. Tá bom, já peguei um set aqui melhor. Aqui, ó. Temos aqui a gente online, né? Aqui, temos aqui o nosso Shinatsu, que vende as pote. Temos o Npsetobe, que vende... não sei o que que ele vende. Aqui, quest, né? Quest? Não, temos quest aqui. Tem uma bombinha do bichinho aqui, ó. Tem uma bombinha do cara. Tá bom, mas... Cadê os itens? Quest o que aqui? Quest, quest. Que preguiça. Tem um cara aqui, ó. Level 700. Você não tem mais de um reset. Mais de um reset. Tem que ter reset, mano, pra fazer quests. É sério isso? Ah, level 2000, maior. Caramba. Meu amigo, vou fazer uma corte, não. Nem tão cedo. Vamos ver os monstros aqui. O que a gente encontra aquele interessante. Level 800. 999. Level 1. Mas foi o que eu acabei de sair, né? Quais as duas que eu tava acabando de matar lá, não? Não sei. Nossa, eu tomei o perdido, já. Jutsu. Tem algum Jutsu melhor, já? Saga 10. Saga pra caralho. Vai até a saga 9. Ah, bagaceira. Maluco, mas... É divertidinho o cara joga jogo assim. Sem preocupações. 700. 300. 300. Isso aqui é pra 300. Vou ver nela. Eu vou rodar. Eu vou rodar. Desgraça. Gapipi. Eita, desgraça. Ah, tem uma bag aqui. Ah, não. Posso ganhar uma bag? Nossa, que desgraça, macho. Agora eu não tenho nem dinheiro pra... Pra comprar os bagulho. Ô, mano. Pera aí. Mas como é que eu vou sair daqui, caralho? Como é que eu vou sair daqui, mano? Não tem saída, não. É um minouro aqui. Ah, mas... Tem aquele de Orochimaru aqui. Vamos ver, ó. Orochimaru bate em mente com aquelas porcaria lá. Acho que tá melhorzinho. Eu deveria usar uma... Eu deveria usar uma magia melhor, eu acho. Não sei, mas... Tá bom aqui. Não tá bom aqui mesmo. Tá bonzinho. Tá dando pro gacho aqui. Mas eu acho que vai ser só... Ainda roda aqui, eu acho. Deve ter uma... Uma magia melhor... Melhorzinha pra nível 400. Pega aqui a roupa aqui do... Desse desgraçado aqui. Vamos ver aqui se é melhor, né? Armadura real de 2500. Ah, não. Real bem menos. Não serve pra nada. Só enfeites esses itens. Tá, 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 tá. Bem, gente. O vídeo vai ficando por aqui mesmo. Eu... Eu acho que vou tacar de bota em algum canto aqui. Nas conas mesmo, pelo menos. Acho que lá eu tanco. Vê se eu pego um level, sei lá, uns... Uns 700. Sei lá. Ah, se eu saber, né? Então o vídeo vai ficando por aqui, gente. Quem gostou, curta, compartilha. Se não se inscreve no canal. Um beijo na boa, um abraço por trás. E... Link dos comentários tá na descrição aí. É nóis, gente. Valeu. Falou. E foi. E foi.